A mesa com Jesus Estamos no momento da refeição, momento sagrado Vamos agradecer a Deus e pedir a bênção para os nossos alimentos Para a água, para as nossas bebidas Você pode tomar um pouco de bebida alcoólica Não faz mal Eu não aconselho ninguém a tomar bebida alcoólica Mas se você toma uma cerveja com moderação, um pouco de vinho Isso não é pecado O pecado é exagerar O pecado é abusar da bebida Aí você está cometendo uma falha Prejudicando a você mesmo, a sua saúde e aos demais Mas fora disso, uma coisa normal Jesus também tomava vinho Ele multiplicou o vinho, inclusive, numa festa de casamento Então não é proibido tomar bebida alcoólica O que é proibido é exagerar É ser viciado É dependente, isso sim Então tome cuidado com a bebida E nós vamos abençoar, então As suas bebidas e as suas comidas No dia de hoje Escute agora um trechinho do Evangelho Enquanto caminhavam Um homem disse a Jesus Senhor, te seguirei para onde quer que vás Jesus replicou-lhe As raposas têm covas E as aves do céu ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça A outro disse Segue-me Mas ele pediu Senhor, permita-me ir primeiro e enterrar meu pai Mas Jesus disse Deixa que os mortos enterrem seus mortos Tu, porém, vem e anuncia o reino de Deus Palavra da salvação Linda mensagem de Jesus Aquele primeiro queria seguir Jesus Mas não sabia das exigências e das consequências Jesus não era rico Não era apegado a dinheiro Não vivia atrás de nada de coisas materiais Não tinha nem lugar para reclinar a sua cabeça Ele diz As raposas têm tocas As aves têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem nada Você quer me seguir a si mesmo? Você quer assumir esta filosofia de vida? Foi a questão que ele colocou no coração daquele que pedia para ser apóstolo O segundo Dizia Queria acompanhar Jesus Mas queria cuidar ainda de outras coisas Quando fala Deixa-me enterrar meu pai Significa Espera Na hora que eu puder eu vou te seguir Jesus diz Isso não é bom Quem quiser me seguir Seja radical Deixa tudo lá Deixa que enterre seu pai E venha me seguir A radicalidade do serviço do evangelho O alimento nos ajuda a servir o evangelho A pregar a palavra Que Deus abençoe você Seu alimento e todos os seus Agora vamos abencer a água Que você tem aí Que eu tenho aqui Que Deus Todo-Poderoso Lance a sua bênção sobre esta água Trazendo através dela O dom da saúde O dom da paz O dom da força para fazer o bem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O dom da força para fazer o bem 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 O dom da força para fazer o bem